Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast, Alimentação Consciência, por Nicolas Vital. Bom dia, amigos do Campo Aberto. Eu sou Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast, sempre falando de alimentação consciência. E hoje eu vou falar sobre uma categoria de alimentos que tem ganhado força à medida em que as pessoas se preocupam cada vez mais com a alimentação saudável, os alimentos integrais. Uns adoram, outros acham sem graça, mas isso é uma questão de gosto. Agora, em relação à parte nutricional, os integrais são de fato melhores? A resposta é sim. Isso porque os produtos integrais usam os grãos inteiros dos cereais, com a casca e o germem, além da parte farinácea. A casca e o germem, que são descartados na produção da farinha refinada convencional, são ricos em fibras, proteínas, lipídios e importantes micronutrientes, como vitaminas e minerais. Por isso, a superioridade desses alimentos. O principal obstáculo enfrentado pelos produtos integrais ainda é o sabor, um tanto estranho para a maioria da população, acostumada à farinha refinada. Isso, aliado aos preços mais elevados, acaba espantando os consumidores. A ciência, no entanto, pode ser uma aliada dos alimentos integrais no futuro. Algumas tecnologias capazes de melhorar a questão sensorial, como o uso de inativação de enzimas, já vêm sendo testadas com sucesso. O gosto ainda não é igual, mas já é bem parecido. E se você já é um consumidor de alimentos integrais, também é preciso atenção ao escolher os seus produtos. Isso porque hoje não existe uma legislação clara no Brasil. A falta de regulamentação permite que alimentos com apenas 1% de grãos integrais possam ser rotulados como tais. Essa situação chamou a atenção da Anvisa, que recentemente abriu uma consulta pública para definir os requisitos para identificação e rotulagem de alimentos integrais no país. Essa consulta pública está aberta no site da Anvisa até o próximo dia 15 de junho. Se você acha que pode contribuir para essa discussão, não deixe de participar. Agora, se você quiser saber mais sobre os alimentos integrais, acesse o site eucomo.com ou os nossos canais no Spotify ou no Youtube. Lá, tem uma entrevista exclusiva com a doutora Elisabeth Nabeshima, que é pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, onde ela explica os benefícios dos alimentos integrais, conta o que está sendo feito para resolver o problema da falta de regulamentação e ainda dá dicas para você não comprar gato por lebre na próxima vez que for ao supermercado. Por hoje é isso e até a semana que vem.